A Tapetes e Carpetes Bandeirantes está fazendo uma promoção enlouquecedora. Eles resolveram acabar com o estoque. Eles têm uma quantidade muito grande. É uma fábrica hiperconceituada que está fazendo promoção, aliás, de fábrica direto para o consumidor. Aliás, você está vendo as imagens da fábrica aí, né? Como é feito o tapete, o cuidado que eles têm. E é por isso que com a Bandeirantes você tem 5 anos de garantia, tá? Essa promoção de fábrica para você, consumidor, ela está disponível em alguns revendedores, aliás, grandes revendedores Bandeirantes. E a Marchê Carpetes é um desses casos. É uma loja enorme que tem um atendimento muito bom e tem para você a promoção a preço de custo, a preço de fábrica dos carpetes. Bell Nylon e Monza, tá? Você vai encontrar toda a linha residencial em promoção. Mas o Bell Nylon, por exemplo, 6mm em várias cores, você vai pagar R$ 14,40 no metro quadrado. Em 4 parcelas, 1 mais 3, tá? O Monza 10mm, olha a variedade de cor, R$ 16,70 também em 4 parcelas. Gente, é da fábrica para você, consumidor. A Marchê Carpetes está te esperando, tem outros revendedores, tá? O endereço daqui, olha, é Avenida Ibirapuera, R$ 2401. Agora tem mais 7 lojas em São Paulo, com certeza uma bem pertinho da sua casa. E para você saber qual é a Marchê Carpetes mais próxima, 942-0011. De segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. Não dá para perder. Promoção como essa, com 5 anos de garantia, tem que ser bandeirante. Aproveite.